Girasol é um distrito pacato e tranquilo, mas que nos últimos dias virou o centro das atenções em todo o Brasil, por causa das buscas pelo assassino Lázaro Barbosa. O caso Lázaro trouxe aqui para o distrito de Girasol um movimento que os moradores nunca haviam presenciado. Mas junto com todo esse movimento, Lázaro também trouxe medo, desespero e angústia. Medo esse que só aumenta a cada dia, principalmente porque Lázaro continua solto. Está todo mundo apreensivo, há um certo medo na cidade, não só aqui em Girasol, mas eu creio que na região, em algumas cidades do entorno. Mas a gente crê que o momento vai chegar. E o medo é muito lá? Ah, na região tudo. Todo mundo com medo? Tem amigo meu lá de Anapos, está andando com a porta fechada com medo. De acontecer alguma coisa. Lázaro trouxe medo e terror para essa região e fez Girasol virar uma espécie de ponto turístico. O caso trouxe curiosos de vários locais como Goiânia, Brasília e Anápolis. Pessoas que vêm para cá, tiram fotos ou até mesmo só para ficar observando o movimento da imprensa e da polícia. Famílias inteiras ficam de longe registrando tudo o que acontece aqui. O entra e sai das viaturas durante o dia todo é acompanhado de perto por quem espera o desfecho dessa história, que já se arrasta por 13 dias. O que tem também em Girasol é a solidariedade de quem busca ajudar como pode. Esse empresário veio de Brasília trazer comida e água para as forças de segurança e os jornalistas. Já é a terceira vez que eu venho aqui trazer apoio para os nossos policiais nessa caçada implacável do Lázaro, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente, eu como empresário, estar contribuindo um pouco para que esse cara seja recuperado o mais rápido possível. O mesmo fez esse médico veterinário que tirou o final de semana para ajudar quem está trabalhando nas buscas. É o mínimo que a gente pode fazer nesse momento, né? Ajudar a polícia, trazer uma água, trazer um alimento, né? Para desse apoio aí manter as tropas de pé, até que consiga fazer a apreensão desse elemento que está solto. Lázaro ainda não foi preso, mas as buscas continuam cada vez mais fortes. Mais viaturas do Batalhão de Cães de Brasília e também da Polícia Federal chegaram no domingo a girassol, para reforçar ainda mais a força-tarefa. Agora já são quase 300 homens atrás de Lázaro. Helicópteros que ajudam nas buscas voltaram a sobrevoar a região no final do dia. E mais homens foram mandados para dentro da mata. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rondinei Miranda, não deu entrevista nem no sábado e nem no domingo. Apenas uma nota foi emitida pela secretaria. Nela, a pasta diz que as buscas por Lázaro Barbosa Souza continuam até que ele seja preso. E que mais dois cães dos bombeiros de Goiás agora ajudam nas buscas. A nota também diz que o serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal foi incorporado à força-tarefa.